Oi gente, então hoje vamos fazer um bolinho de banana super diferente, bem facinho, com pouquíssimos ingredientes. Vou estar usando duas bananas pratas, bem madurinhas, mas pode ser qualquer banana que vocês tiverem aí, tá? E nós vamos amassá-las com um garfo. Gente, ó, já amassei bem aqui a banana. Se vocês quiserem não acrescentar açúcar, não precisa, tá? Mas eu vou acrescentar, ó, duas colheres de açúcar, tá? Se você não quiser, como eu disse, né, só o doce da banana também já serve, né? Vou colocar dois ovos, esses ovos são pequenos. Se você tiver aquele ovo grande, pode colocar só um. Tenho aqui agora uma caixinha de creme de leite. E uma xícara de amido de milho ou maisena. Essa xícara tem 200 ml, tá? Só homogeneizar isso aqui. Agora, pessoal, vamos acrescentar o fermento em pó, tá? Uma colher de fermento em pó. Está prontinha nossa massa, pessoal. Olha só, ela fica assim líquida mesmo, tá? Se você quiser trocar o amido de milho pela farinha de trigo ou por farinha de aveia, alguma outra farinha, fique à vontade. Untei essa forminha com manteiga e amido de milho. Agora é só colocar e levar pra assar. Forno pré-aquecido, 200 graus. Prontinho, pessoal. Pessoal, ó, ele fica um bolo mais molhadinho, tá? Mas olha só, que legal. Pessoal, fica com um gostinho muito, muito bom de banana. E acho que se você quiser colocar canela também vai ficar maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí, tá bom? Clique no gostei, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.